Aqui é a Grace, acampando na igreja Lamb of God. Os Edenettes não param de mexer com esse lugar. Ei! Aqui em cima! Preciso da sua ajuda! Saiu daqui agora! Saiu daqui agora! Saiu daqui agora! Agora mesmo! Tô aqui na torre! Me chamo Grace. Ninguém vai dar cobertura. Vão chegar a qualquer segundo. Confere o Sudeste. Tô aqui na torre! Tô aqui na torre! Tô aqui na torre! Contato visual! Retirada! Rápido! A leste! A leste! Essa passou perto! Que bom! Tô aqui na torre! Tô aqui na torre! Tô aqui na torre! Vai na torre! Tô lá na torre! Lá na estrada! Hora da bomba! É, essa foi cheio! Tem mais vindo pelo sudeste. A bomba lançada! Bora de ser, shot! Tô só começando por você! Ali em cima! Tem pra brincar então! O pai quer ver esses memórdios virarem! Neste TV, espaldando, tá? Eu tô perto! Eu tô vendo alto! Entregue especial! Tchau! 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 Sou o Senhor Amor de Ventecima, prazer. Sabe onde me encontrar? Vamos, vamos acertar. Vou recuar. Isso é só uma provinha do que está por vir. Te devo uma. Pouca gente se arriscaria como você se arriscou. Significa muito pra mim. Meu pai sempre dizia, enquanto a gente acredita um no outro, ainda há esperança. Se tivermos união, cuidarmos um dos outros, a seita nunca vai nos abater. Eu não sou dessas de falar coisinhas bonitas. Mas se precisar da minha ajuda, me avisa. Eu tô com você. Mas agora eu vejo. E aí Tchau, tchau.